Música 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 Boa noite estamos começando mais um JUSH Da massa e a cada dia que você assiste esse jornal você vai vendo Que ele vai ficando cada dia mais rapidinho NOW LET ME FIT SABE SABE Não fica aquela Melação E você vê que todas as noticias que podem Você pode ouvir o convívio Em canais de rádio Ouvido do rádio Ouvido do rádio Música Música Mas você fica sabendo em tudo Só que aqui é bem mais rápido É bem Rapidinho Bem rapidinho é com a gente aqui mesmo Todos os dias em rádio E agora nós vamos fazer o seguinte Vamos ver o que vai ter hoje Música 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 Esta miss uma noite eu me tengo que robar A la chaparrita su papa no darnos autorizacion Puso de pretexto e sin colocacion Andale retaca taca taca la pelis Passed Passed Yo I've got to go beat bo Don't drop Karal 9 4 5 MÚSICA MÚSICA Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.